Sabe o que é uma bolada? Pois é, tá chegando uma bolada tão grande aí para suas mãos. Você vai receber uma bolada. Deus vai usar de benivolência para contigo. A Bíblia diz que Deus usa de benivolência para com Mephibozete e tira Mephibozete da terra de Loderbá. Quem era Mephibozete? Direitos perdidos? Deus não sabia mais o que era ouro, o que era prata, honra, felicidade, alegria. Injustiçado, sofrido, caluniado pelo próprio Ziba quando mandam chamar o bichinho e tirar da terra de Loderbá. Mas Deus ele acha de benivolência. Quando menos Mephibozete espera, quando ele menos espera o pior estado da sua vida, aonde ele achou que era o fim. Um coxo, aleijado, vivendo numa terra da humilhação, da escassez, sem honra, sem direitos, sem nada. Dependendo dos outros, humilhação, depender dos outros é humilhação. Ele estava vivendo ali de humilhação, sendo humilhado. Imagina aquele homem para andar se arrastando no chão, pior que serpente. Sofrendo. Um homem que tinha as duas pernas e agora estava ali se encontrando naquela situação. Gente, eu não quero nem imaginar que hoje estava. E quando ele menos espera, o rei manda a chamar. E ele senta na mesa do rei, vete suas roupas, usa das suas essências, perfumes e mirras, usa dos seus ouros. E o cenário de Mephibozete muda. Meu Deus mudou do nada, ele nem esperava. Assim vai ser na sua vida. Declare aqui nos comentários. Pastor, eu creio que a minha honra vai chegar. Deus tem visto o teu sofrimento. Chega até me dar vontade de chorar. Isso é Jesus chorando com você. Deus está dizendo, não vai ficar assim não. É quanto menos espera que eu chego. Deus está dizendo, estão achando que vai ficar como está. Mas não vai não, minha filha. Não vai não, meu filho. Eu estou chegando para mudar o teu cenário, para mudar a tua história. Eu estou chegando para operar porque eu conheço o teu coração. Conheço o teu levantar, o teu deitar. Eu sei, eu sei. O que se passa aí contigo? Eu que te conheço. Ninguém lhe dá nada. Olham sua aparência, julgam. Você não tem ninguém para contar. Você não tem grana. Você não tem dinheiro. Não tem nada. E Deus está dizendo, mas tu tem fé. Tu tem a mim. Sou eu que vou fazer. Não é o homem, não é a mulher. Sou eu. Eu vou lhe surpreender nessa terra. Está chegando algo grande para a tua história. Está chegando algo grande para a tua vida. E Jeová está dizendo, eu vou lhe surpreender. Sabe aquela grande virada? Sou pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu vim para aqueles que ninguém dá nada. Judeão achou que a vida dele não podia acontecer. E aconteceu. Não tinha grana, não tinha nome, não tinha dinheiro. Mas Deus fez na vida de Judeão. Davi, o menorzinho da casa, e Deus fez. José, humilhado, cuspido, escarrado, caluniado, difamado. Vendido por bacatela. Como escravo. Sofreu pouco de abamaçou. Foi parar no Egito. Uma terra estranha para José. Não era a terra dele. Deus está dizendo para você, se não estão lhe honrando aí nessa terra, eu vou lhe tirar daí. E eu tenho uma grande honra para você. Se você quer, digite aqui nos comentários. Tem gente que vai chorar aqui nesse vídeo, porque só você sabe a dor que você está sentindo, que você está passando. Digite aqui, eu creio que esta palavra profética é para mim. Deus abençoe a sua vida. Deus ainda manda corvos para sustentar homens e mulheres que ele tem mistério aqui nessa terra. Independente de sua religião, independente dos seus pecados, das suas falhas, Jesus está dizendo, eu estou aqui contigo. E eu vou lhe surpreender. Pegue essa palavra no nome de Jesus.